Fala pessoal, estou aqui no Atchamento Jardim Ranzani, obras em ritmo acelerado, como você pode estar vendo aí, guias e sarjetas já aqui na parte de cima 100% concluídas, tá? Estão fazendo a parte de baixo lá, mostrar um pouquinho do serviço da nossa equipe, né? Bem adiantadas as obras. Aqui já vendeu 100% das unidades, né? Essas três quadras aqui e tem mais opções nas duas quadras de lá. Aqui do lado será um sisteminha de lazer, tá? Terá uma calçada aqui para caminhada, para você vir para sua família no final de tarde, para seus filhos, dar uma caminhada. Aqui também terá um lago lá no meio, tá? E em volta aqui, uma calçadinha de caminhada também, tá? Então essa é a sua oportunidade para você ter seu terreno, pagar o que é seu, fazer um investimento, tá? Tá ficando bonito, tá ficando chique, então me manda uma mensagem e agenda a sua visita. Emino Interrenos e Jossã, seu sonho passa por aqui.